Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro e Bob. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no meu canal. Alternativo, porque lá tem vídeos exclusivos e o YouTube gosta mais dele. Isso se tornará o meu canal principal. Futuramente se inscreva lá para ajudar. E se inscreva no Twitter e Telegram, porque lá eu coloco notícias, mais informações todos os dias. Notícias Bombásticas, está tudo lá, nessas duas redes sociais principais. Vamos aqui começar com a aula de pinça de topo ou Tweezer Button, padrão de candlestick de baixa. E começando com a estrutura de um padrão de baixa. Todo padrão de baixa vai acontecer em um momento de uma onda de alta. Então eu preciso saber onde que começa a onda de alta. A onda de alta começa justamente eliminando a onda de baixa. A onda de baixa, ela se caracteriza por candles que fazem novos valores mínimos. Então ele vai fazendo novas mínimas sem fazer valores máximos em relação aos candles anterior. Às vezes ele vai fazer uma máxima maior do que o candle anterior, mas a maioria dos candles na onda de baixa se caracteriza por fazer novas mínimas em relação ao candle anterior. Sem fazer nova máxima em relação ao candle anterior. Então o preço ele vai caindo. Quando um candle rompe a máxima do candle anterior sem romper a sua mínima, começou a onda de alta. Então fazendo novas mínimas, daí rompe a máxima sem fazer nova mínima. A onda de alta começa aqui. Então o padrão de baixa pode ocorrer aqui, onde o padrão de baixa, quando ele ocorrer, ele vai indicar a formação de topo. Assim como o padrão de baixa pode ocorrer em outros pontos aqui da onda de alta. O padrão de baixa, ele vai ocorrer na onda de alta, indicando a formação de topo. Ou em um ponto onde já é uma resistência, onde já é uma resistência, onde já é uma provável zona de sobrecompra. Indicado por outros parâmetros da análise técnica. Então a pinça de topo, assim como padrões de baixa, vão validar essa resistência, essa sobrecompra. Para o preço cair. Mas se não existe esse contexto, o padrão de baixa vai indicar a formação de resistência ou formação de topo para desabar. Daí existe o desabamento pequeno, o padrão de baixa ocorre. Pode ser um desabamento pequeno ou pode ser um desabamento maior, uma onda de baixa maior. Tudo dependerá do contexto. Eu estarei indicando esses contextos para vocês. Lembrando, o contexto do mercado, ele é determinado por outras estratégias, outras metodologias, ou outro tipo de análise do preço do mercado, que está fora dos candlesticks. Os candlesticks sempre serão complementos para validar o aumento da probabilidade de um contexto pré-determinado. O candlestick, ele valida a probabilidade ou aumenta ou diminui a probabilidade de um contexto determinado por outras ferramentas. Então, você tem que entender outras ferramentas da análise técnica, análise de mercado, análise de fundamentos também. Pode entrar na análise de longo prazo para ajudar, etc. Então, meus amigos, situação de um candle de baixa vai fazer o preço cair. Agora, a descrição e psicologia do padrão. Então, nós temos aquela situação onde temos uma onda de alta e ocorre o candle marobuzú. O marobuzú, quando ele ocorre, ele indica um candle de força para fazer o preço a subir. Marobuzú positivo. Marobuzú positivo é candle, não pode ser na forma quadrangular, tem que ser na forma retangular. Então, o mínimo para formar um retângulo é o marobuzú. Só que existe um marobuzú pequeno e um marobuzú maior. Então, imagina um retângulo maior. Mas isso aqui também não deixa de ser um marobuzú pequeno, mas é. Quanto maior o marobuzú, mais forte é o padrão. Isso aqui não é marobuzú, porque está na forma de quadrado. E você tem esse marobuzú que indica força comprador extrema para fazer o preço subir. Ou continuar a subir. Então, apareceu o marobuzú. Perdão aí pela chuva, mas eu não posso controlar o tempo. Vocês devem ter escutado aí esse trovão, né? Então, assim, o marobuzú, quando ocorre ele na forma, dependendo da situação, ele vai fortificar um suporte. Ou seja, está numa região de suporte. Ocorreu um marobuzú no suporte, então esse suporte está muito forte para o mercado bombar. Está numa onda de alta, ocorreu um marobuzú, indica que a onda de alta tende a se esticar mais ainda. Está numa resistência, ocorreu um marobuzú na resistência, a resistência indica, com o aparecimento do marobuzú rompendo essa resistência, indica que essa resistência está aniquilada, ou quase aniquilada, ou extremamente enfraquecida, né? E que o preço, então, pode bombar acima dessa resistência. Se for uma congestão, então, indica rompimento de consolidação, marobuzú. O marobuzú positivo, então, significa isso. No padrão, pinça de top ou tweezers top, o marobuzú ocorre após o movimento de alta da onda de alta. Então, ele indica a continuação de alta. O que que caracteriza, então, assim, Ah, subiu muito, sobre é compra, então o preço vai cair porque subiu muito. Não, depende do contexto. O marobuzú, nessa situação, indica condição para continuar. Agora, se você tem um contexto que indica sobre compra, está super sobrecomprado, daí ocorreu o marobuzú. Não precisa nem fazer a pinça de topo, ou um arame de topo, etc. Porque o contexto já indica sobre compra, e o marobuzú seria um bootwrap, então. Então, o contexto pode aniquilar a probabilidade do marobuzú fazer um movimento altista maior, aumentar. Mas, se não tem esse contexto de sobre compra, então o marobuzú indica que vai subir. Ou, se indica uma sobre compra, o ideal é aguardar uma confirmação de sobre compra. E, ocorre exatamente quando faz o padrão pinça de topo. A segunda parte do comportamento desse padrão é, abriu aqui, fechou aqui, abriu aqui, fechou aqui, e daí ele abre exatamente no ponto, ou muito próximo do ponto que fechou, e desaba. E aí, existem dois tipos de pinça de topo. A característica da pinça de topo é justamente, característica, é justamente, o fechamento do primeiro candle, e a abertura do segundo candle aqui, fechamento do primeiro, e a abertura do segundo candle, elas coincidem, ou quase coincidem, pode ser, que abra um pouquinho aqui acima, não tem problema, mas tem que ser, bem, quase coincidente, a abertura do primeiro candle, com a, com, o fechamento do primeiro candle, esse aqui, com a abertura do segundo candle. Então, o segredo da pinça de topo, o tweezer top, perdão, cara, isso aqui não é tweezer button, não, é tweezer top, tá? Top, tá? Vou arrumar isso aqui, né? Agora eu já fiz a aula, não vou começar de novo, né? Então, é tweezer top, ou pinça de topo. E daí você tem, no caso, a abertura, com o fechamento, são quase, ficam no mesmo nível, praticamente, tá? Então, por exemplo, se abrisse, e abrisse aqui, lá em cima, e desabasse, formaria um engolfo de baixo. Tá? A tweezer top significa, tem a característica de fechar aqui, nesse mesmo nível, tá? Abertura e, fechamento e abertura no mesmo nível ali, entre o primeiro e o segundo candle. E o candle desaba, mas daí existe, a pinça de topo, em muitas literaturas, que caracterizam o quê? O segundo candle, ele não chega a romper, a abertura do candle anterior. Como esse aqui. Ele não chega a fazer isso. Mas, é uma pinça de topo exatamente, porque a característica principal da pinça de topo, é que, o fechamento do segundo candle, coincide, ou quase coincide, com a abertura do segundo candle. E, no mínimo, ele tem que, chegar a metade, o segundo candle tem que chegar a metade, do corpo, do primeiro candle. No mínimo, uma metade, de preferência mais. E, preferencialmente, romper, ficar abaixo, do fechamento, e da mínima, do primeiro candle. Então, aqui, fechou abaixo, rompeu, e ficou abaixo, da abertura, e da mínima, do candle, anterior. Tá? Então, o que que significa isso aqui? A psicologia, por trás da descrição, comportamental, do preço, nessa situação. Esse candle, indicava, continuidade, de alta, característica, do candle, barobozu, como eu sempre explico aqui. Porém, isso foi eliminado, pela, é, pela pressão vendedora, e frustrou, essa probabilidade, e o preço, nem sequer passou, do fechamento. Ele abriu aqui, e desabou. Teve um, uma sombria, um pequenininho aqui, né, mas não aguentou, a pressão compradora, e o mercado desabou, né, e, eliminou, totalmente, a psicologia, que indicava, do marobozu positivo, tendo, um movimento contrário, tendo, o antagônico, de um marobozu positivo, que é, um marobozu negativo. O que eu falei, da probabilidade, do marobozu negativo, positivo, aliás, o que eu falei, da probabilidade, do marobozu positivo, se é o contrário, para o marobozu negativo. o marobozu negativo, tende a fazer um movimento de baixo, tende a fortalecer resistências. Se romper suportes, tende a aniquilar o suporte, ou tende a, a prejudicar muito o potencial do suporte, se o preço desabar após o suporte. É o contrário, do marobozu negativo. Então, veja bem, a pressão vendedora, foi tão intensa, que impediu, o preço de passar, da abertura, praticamente, e fechou, o marobozu negativo, que é o antagônico, ao marobozu positivo. Se, é uma onda de alta, e fez, o marobozu positivo, que foi eliminado, foi, e teve, posteriormente, a ele, o antagônico, do significado, do marobozu positivo, que é o marobozu negativo. E você tem, também, o preço, nem sequer, passando, da, praticamente, do fechamento, indica, claramente, uma força vendedora extrema, e uma formação, de topo, significativa. Então, a pinça de topo, tem essa psicologia, por trás, da descrição dela. Ah, então, é importante entender isso, por quê? Porque, no mercado, ao vivo, o candle, não vai aparecer, bonitinho assim. Você tem, que entender a psicologia, por trás, da formação, do candle street. Tá? É, então, a, o candle, de baixo, se caracteriza, por isso. Daí, existe aquela questão, né, se o volume, aumenta, justamente, na formação, do padrão, aumenta a probabilidade dele, vai depender do contexto, também. Então, vamos lá, a questão do contexto, vai ser determinado, por estratégias, metodologias, eu tenho a minha metodologia, para determinar o contexto do mercado, tanto fundamentalista, quanto técnica, e, após determinar o contexto, os candlesticks validam e aumentam ou diminuem a probabilidade desse contexto. Sempre os candlesticks vão ser validadores de contextos, ou validadores da probabilidade do contexto para mais ou para menos, etc. Sempre serão complementos. Então, operar 100% candlesticks, na minha visão, não é viável. Depende da sua estratégia, também, né, mas, os candlesticks, sozinhos, para longo prazo, principalmente, é bem difícil, para médio prazo, para surfar em tendências, é um pouco complicado, aparecer um padrão de candle, vai fazer uma tendência gigante de alta, muito difícil. Para fazer trades de curto prazo, só os candlesticks, é possível criar metodologias, 100% usando o candlestick, o candlestick. Então, veja bem, se nós temos um contexto de início, tendência de baixa, tem aqui a resistência que sustenta a tendência de baixa, deixa eu desenhar mais aqui embaixo, tem aqui a resistência que sustenta a tendência de baixa, o preço começou a tendência de baixa, uma certa estratégia, uma metodologia, indica isso. Justamente no topo, aparece a pinça de topo. Está no começo da tendência de baixa, e tudo indicava que ali seria o começo da tendência de baixa, a tendência de baixa, apareceu a pinça de topo, aumenta a probabilidade desse contexto. Então, você pode operar vendido, pode alavancar mais, pode ser mais agressivo, etc., por conta da pinça de topo. a tendência de baixa, que faz topos de fundos descendentes. Nos topos, você pode também operar vendido, fazer trades aqui, trades em gráficos inferiores. Nesse ponto, o contexto indica que vai continuar a tendência de baixa, a pinça de topo, aparecendo nesses topos, confirma, valida essa possibilidade. Nesse ponto aqui, o mercado está sobrevendido, segundo o contexto. Então, o mercado tende, pelo menos, a fazer uma correção forte para cima. Não tem custo-benefício, eu operar vendido com pinça de topo aqui, visto que o contexto indica que vai fazer o ABC para cima ali, durante a tendência de baixa. Se a tendência de baixa for continuar e bater na resistência que está posicionada aqui, que sustenta essa tendência de baixa, determinado tudo isso pelo contexto, a pinça de topo tem custo-benefício para operar vendido aqui, surfar na nova tendência, na continuação da tendência de baixa, ou reinício da tendência de baixa. Para operações de trade, eu estou explicando isso aqui, para operações de holding, ou seja, você vai investimentos, holding de criptomoedas ou ações, e você tem a... Você busca comprar barato e está num preço barato, segundo a sua análise fundamentalista, mas o contexto indica que vai fazer essa tendência gigante. A pinça de topo ocorreu aqui, eu vou parar de comprar pesado e comprar muito pouco, porque embora o preço esteja barato, pode baratear mais, e eu acerto o barateamento torrencial que vai ter, para comprar aqui nesse fundão apocalíptico aqui, para longo prazo, ações, criptomoedas, etc., no Bitcoin, tem aí no meu canal, em abril de 2023, lá em dezembro de 2022, busca aí dezembro de 2022, 23 de dezembro de 2022, eu acertei o fundo do Bitcoin, e evitei comprar pesado na queda, acertei a queda maior, e evitei comprar na queda maior, e o acumulado foi comprado no fundão, em 16.700 mil dólares, no Bitcoin, altcoins e tokens com fundamentos, foi comprado nesse abismo, então, a pinça de topo serve para fazer isso também, mas eu uso uma metodologia própria para isso, daí vamos dizer que reverte para a tendência de alta, agora a tendência é de alta, a probabilidade é bombar, subir, etc., aqui compensaria, a pinça de topo não tem sentido, porque tende a reverter, então eu voltaria a comprar pesado, e aqui começou a tendência de alta, a pinça de topo apareceu no começo de uma tendência de alta, não tem sentido, eu parar de comprar para longo prazo, ou operar vendido, porque vai ser um movimento muito curto, não tem custo-benefício, a tendência de alta indica que vai continuar, pinças de topo aparecendo aqui, não tem sentido, agora, aqui no topão está sobre vendido, sobre comprado, e tende a fazer o ABC para baixo, para corrigir a tendência de baixo, eu posso parar de comprar para longo prazo, porque tem uma correção forte, então vou esperar chegar aqui no suporte, ela está comprando pesado aqui, e a pinça de topo confirma essa sobre compra, e assim sucessivamente, então eu preciso de uma metodologia que faça tudo isso aqui, para médio prazo, e para longo prazo, o Kindle Stick envolve análise técnica também, então tem que ser a questão de médio prazo, que é gráfico semanal no máximo, mensal, você pode utilizar também, só que o mensal, uma onda de alta é um ano, então o ideal é trabalhar com gráfico semanal, para você saber o timing certo, e às vezes o mensal, para você saber o timing certo, para comprar para longo prazo, para fazer investimento de longo prazo, saber o timing certo ali, e os Kindle Sticks funcionam muito, certo? Variáveis desse padrão agora, então tudo isso aqui eu já expliquei para vocês, as variáveis desse padrão, pode ocorrer do padrão, fazer duas sombras grandes assim, mas o fechamento do primeiro Kindle, com a abertura do segundo Kindle, coincidem ou quase coincidem, podendo ser, nesse estilo aqui, ou seja, sem romper a abertura aqui, e a mínima, ou nesse estilo aqui, o que caracteriza a pinça de topo, é exatamente, a psicologia por trás, do comportamento, do fechamento, coincidir, ou quase coincidir, com a abertura do segundo Kindle, e fazer o restante dos movimentos, mas, a psicologia por trás, de uma sombra grande, por trás de qualquer tipo de Kindle Sticks, seja Doji, ou Estrela Cadente, ou Maru Mosuz, ou qualquer outro tipo de Kindle, ou Spinning Tops, a sombra superior, em uma onda de alta, em qualquer tipo de Kindle Sticks, tem psicologia de pressão, vendedora, se formando, para culminar, uma formação de topo, ou fortificar uma resistência, etc. Então, a pinça de topo, se ela se formar, desta maneira, somado, a psicologia por trás, de uma sombra superior, e a implicação, de força, direção, que ela aplica, aonde ela ocorre, aumenta a probabilidade do padrão, em si de topo. Mas, sobre a posição de Kindle Sticks, ou sobre a posição de condições, que sombra superior, inferior, eu julgo como, uma parte, de um Kindle Sticks, que pode ser agregado, maior valor, ou menos valor, em um Kindle Sticks, que é o padrão de Kindle Sticks, já existente. Isso não se fala, em livro de Kindle Sticks, você compra por aí, que é famoso, que vende igual água, em muitos cursos de Kindle Sticks, não falam sobre isso. Então, eu tenho 16 anos de mercado, e eu, são 16 anos, vendo gráficos, analisando gráficos, então, eu sei dessas coisas, porque eu descobri, essas coisas, que eu não li em livros, talvez falem essas coisas, em livros, em novos livros de Kindle Sticks, que eu não li, porque eu não leio mais, porque eu li muita coisa, e perdi muito tempo, lendo coisa que não presta. Então, fui para a prática, e descobri muitas coisas, com pesquisas, com prática, com operações, etc. Tá? A pinça de topo, mais forte, ela acaba sendo, pela, pela, é uma pinça de topo, mais forte, se ela for assim, com sombra maior. Se a sombra, quanto maior a sombra, mais forte é a pinça de topo. Mais forte é a pinça de topo. Também podemos ter, uma pinça de topo, similares a um martelo, ou seja, você tem aí, martelo, positivo, uma estrela cadente, positiva, que não é tão forte, daí você tem, uma estrela cadente, negativa. Aqui é uma pinça de topo, formado por, duas estrelas cadentes, uma positiva, e outra negativa. A abertura, a característica principal, da pinça de topo, aberto, a fechamento do primeiro candle, coincide, com a abertura do segundo candle. Mas, os copos são pequenos, porém, tem a sombra gigantesca, aqui, nos dois candles, que caracteriza, a, que caracteriza, né, uma formação de topo, uma formação de resistência forte, agrega valor. E, além disso, são estrelas cadentes, sobreposição de candlesticks, dentro da psicologia, e descrição, do comportamento, da pinça de topo, sobreposição de candlesticks, um padrão de candlesticks, dentro de outro. E, mais, a questão das sombras. Isso também é uma pinça de topo. Isso também, a gente pode julgar, como pinça de topo, porque, na descrição dela, tem essa, a descrição dos dois candlesticks, tem essa condição. Tem que aparecer, claro, no movimento de alta, né, uma onda de alta. Podemos ter, também, né, somente, sombra aqui, uma sombra gigante, nesse candle, ou uma sombra gigante, nesse candle aqui, tá? É, mas se aparecer uma, claro que, fica mais forte o padrão, se no segundo candle, a sombra superior, for maior. Mas, se aparecer uma sombra superior, grande, no primeiro candle, e no segundo não, também torna o padrão mais forte, mas nessa condição, é mais forte. Se, ambos, tem sombras grandes, mais forte ainda é o padrão. Então, são variáveis, o padrão, pinça de topo. Na literatura, não se prega muito. Em vários sites, de candle ticks, que, vemos por aí, não tem, esse tipo de condição. Ah, e vocês podem pegar, tudo que eu falei aí, e ir para a prática, testar, e vocês vão ver que, é, funciona isso, não é garantido, mas, tem uma funcionalidade boa, esse aumento de probabilidade do padrão, ou diminuição de probabilidade do padrão, que eu expliquei, aqui para vocês. Então, pessoal, por que que eu ensino, essas coisas avançadas, sobre candlesticks? Porque você pode aprender, tudo sobre candlesticks, tudo sobre análise técnica, que você não vai ganhar dinheiro no mercado. Mentem para você, vendendo cursos de análise técnica, e cursos de candlesticks, dizendo que você vai ficar rico no mercado, porque, basta saber tudo sobre isso, e você vai, bombar em fortunas, etc. E é uma grande mentira, porque você tem que comprovar, uma metodologia, que não envolve, só candlesticks, ou análise técnica, mas um conjunto de padrões, que você tem que testar, e tem que testar por um ano, tem que fazer backtest, simulações, e tem que testar com dinheiro real, e na prática, esse dinheiro real que você testa, você se frustra, geralmente, no caminho, tem que voltar tudo de novo, a fazer simulações, e ir com dinheiro real, para a realidade, na realidade, tem que ser um ano, tem que ser longo prazo, para provar qualquer metodologia, não se prova a metodologia, operando, uma semaninha só, ou um mês só, tem que ser um ano, idealmente, 3, 5, 10 anos, quanto mais tempo, não dá para ficar 10 anos, para comprovar o método, mas o ideal é, para certificar, que o método é comprovado, é 10 anos, eu tenho 16 anos de mercado, depois de 8 anos, tentando achar, uma metodologia que funciona, eu consegui realmente, ajustar meu método, de uma maneira, que ficou comprovada, que ele funciona, e eu não mudo, de método por nada, você pode fazer isso, com os conhecimentos, de candlesticks, de análise técnica, que eu coloco no meu site, etc, porém, é provável, que você vai se frustrar, porque a maioria, fracassa, miseravelmente, então o caminho mais fácil, é fazer igual, o Warren Buffett, investir, investiu em aulas, com o Benjamin Graham, que já tinha, uma metodologia comprovada, eu tenho, uma metodologia comprovada, tanto para análise, parte fundamentalista, de ações, de ações, é o método Graham, que eu uso, mas está otimizado, ali na parte de compra, e o método fundamentalista, para criptomoedas, e o método de trade, para criptomoedas, ações, forks, mercado futuro, esse método, está comprovado, já uso ele, há mais de 16 anos, não troco ele, por nada, então eu ensino, ele para você, no meu treinamento, onde para você, vai ser o caminho mais fácil, então você pode entrar, em contato comigo, para fazer meu treinamento, grupo secreto de sinais, sinais, de compra e venda, tanto para a parte fundamentalista, de criptomoedas, e para a parte de trades, fazer trades, nesses mercados, ou grupo secreto de sinais, com serviço, a parte, você pode estar comprando ele, a parte, mas ganha ele de graça, por um ano, ao fazer os nossos treinamentos, então é isso pessoal, vou ficar por aqui, divulguem o canal, divulguem aí, as nossas redes sociais, nosso site, para ajudar no crescimento, desse projeto, muito obrigado, até mais.